Oi gente sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal eu tô pegando essa coisa de Marisa, tô dando aí pra gravar o livro Marisa falando assim né gente tá começando mais um vídeo aqui no canal a gente tá na casa de de Tia Tetinho mas tá aqui fazendo cabelo, Marisa é cabelo, Marisa é Deus a gente tá fazendo cabelo, o salão é aqui, é o salão de Marisa é aqui em Monte Alegre tá fazendo cabelo de Eduarda e eu vou fazer, graças a Deus, a minha sobrancelha a micro, Tietinho, a micro, a gente tá tão enganando ela pra fazer a micro gente, ela não quer é, a micro não, é cheddar, queijo cheddar queijo cheddar quando Tietinha falava, vou fazer a cheddar, o que é isso, cheddar? porque o que é cheddar, queijo cheddar a hora que você entra, fez, sabe o que é isso, minha filha? ó, tem cabelo, tem sobrancelha, tem boca, tem cílios aí eu tenho água condicionada gente, eu não reparo que eu tô igual a doida Marisa vai fazer meu cabelo, né Marisa? hoje não dá tempo mais não, eu acho, tá não hoje não dá tempo mais não, porque eu vou fazer a sobrancelha e ainda vou botar cílios pela primeira vez é, enquanto eu vou fazer, Bruna fez curso, tem certificado e é isso, eu vou fazer, vocês vão ver aí o resultado final, Aliciano gente, todo e meu filho, né? ó, é, vai pra cá, Angelo deu, Angelo aí, Angelo? não aparece todo dia, gente, todo dia e vamos baixo quando eu andava com ele, que ele era pequeno, vou dizer que era meu filho e é isso, gente, não esquece de deixar o like se inscrever no canal e me seguir lá, no Instagram, mais uma de duas e lá no YouTube, porque no YouTube mais é uma de duas também o link tá na descrição ela disse que você quer fazer, ela disse que você quer fazer o queijo cheddar nela não é, pelo amor, não, pode, 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 que é sério, é sério pode averiguar não, pelo amor, eu também, né eu digo que ela, a menina, se é colher, ela pode tirar, apagar isso o queijo fazer, tu vai querer fazer sim e a menina tem que sair em quanto tempo? um tiro de cheddar é, não pode falar cheddar é, não pode falar cheddar que é de cheddar e não é cheddar, não o meu, o meu vai fazer um, já fez um, já, né o meu foi eu tô com medo eu tô com medo eu sei nem como isso funciona esse bagulho de cheddar eu tô com medo 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 tá aqui, ó o Wiglade tá aqui pra higienizar agora é, agora ela vai higienizar gente, eu não vou gravar mais porque eu vou fechar o olho, né Bruna? tem que estar com ele fechado até terminar é, até terminar então depois eu vou achar o resultado Tchau, tchau olha a diferença, menina olha a diferença, gente nem terminei ainda a gente falou pra comer, né? pausa pra comer uma pausa pro lanche pão com mortandela e um café menina, agora que eu tô vendo o cabelo do tetinho, olha meu Deus, arrasou, bicho olha quem é a cabeleleira? quem, quem, quem? mais uma de duas agora balança curte lá, comenta lá balança, balança, balança balança, balança balança, balança bota pra cantar eu tô com fome quero merendar eu tô com medo, gente pão com mortandela ó, esse lado já tá feio já tá, menina, a diferença meu Deus do céu eu vou ver sem cílios mais nunca na minha vida arrima é o meu, não põe eu não preciso comer natural olha o cabelo dela menina, agora que põe igual a japa mesmo todinha menina, que massa gostei, ui? ai, já quero fazer menina, que perfeito eu vou cortar o cabelo assim a diferença da bonita pra feia xixi, eu tô acabada a diferença da feia pra ridícula gente, olha os cílios que diferença eu vou cortar meu cabelo igual a Duarda, gente o que vocês acham? corta ou não corta? coloca aí nos comentários deu a louca agora corta ou não corta? cortar, fazer luz assim, eu planear o cabelo aqui na frente aqui atrás toque eu tô querendo cortar menina, Duarda cortou nem uma japa todinha, todinha, todinha tá bom, bora cuidar cuidar, a Bruna tá ali vamos esperando, né Bruna a babá tá aqui gente, acabei de chegar em casa eu não gravei muito lá porque meu marido tinha chegado mas minha filha ela tava abusando deixa eu ficar aqui mais no claro pra vocês e que agora eu tô de filhos novinho eu tô de micro deixa eu acender aqui a luz pra vocês verem melhor porque já tá de noite, né aí deixa eu conectar aqui sim, gente liguei aqui pra vocês verem melhor olha esse cílio, gente tô apaixonada sério é outra coisa, gente é outra coisa a micro ela tá com a pomada, tá e ela vai descascar um pouco ela me explicou lá ela me deu um kit de pomada uma escovinha o jeito que tem que lavar tudo bonitinho já amarrei o cabelo não, mamãe oi não, mamãe ela começou faz pouco tempo então ela tá pegando em processo ainda mas, gente, pra quem começou agora tá perfeita sério eu não achei que ia ficar tão assim, gente sério ela começou há pouco tempo o que eu fiz foi os cílios meu boneca tem o gatinho também mas ela explicou lá ela explica detalhes fiquei bastante nossa, muito, muito bom não tem que molhar logo ela explica as coisas direitinho sabe? eu gostei muito tem que fazer manutenção em 15 a 20 dias aí vai ficar melhor, né, gente pra mim gravar pra vocês que nem cílios eu tinha micro também eu fiz porque eu fiz com a minha sobrancelha ficava muito feia e aí eu só fico fazendo tirando o excesso, né e essa micro aqui é a cheddar é cheddar que fala até fiquei mangando lá com a minha tia cheddar enfim, gente é muito, muito bom mesmo vale muito a pena dá não, gente pra mim gravar não terminando de falar aqui porque é difícil, né, gente gravar com duas crianças aqui vou cuidar dar banho neles já comi tudo ok e tá perfeito, né, gente e aí? comenta aí embaixo se vocês gostou se alguém aqui faz já fez micro ou faz como a extensão de cílio como é a extensão de cílio que vocês usam porque eu tô entrando nesse mundo agora, né mas eu gostei muito, gente eu não tô maquiada tô nada parece que eu tô até disfarça a cara aqui pra vocês, né enfim, gente eu vou finalizar o vídeo aqui eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? o vídeo não vai ficar muito grande é, deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho e fui! é isso, gente um beijo e fui! fui!